Mina, cadê o nosso planeta incrível? Arebaba, vamos pra Índia, inshallah! O país mais populoso do mundo. Onde as vacas são sagradas e os animais precisam conviver lado a lado com as pessoas. Incluindo a última população de leões asiáticos do mundo. É incrível a história do último elefante nadador. Neste planeta incrível, nós vamos pra Índia. A Índia, em 2023, ultrapassou a China e se tornou o país mais populoso do mundo. Isso, com certeza, faz com que a população tenha que conviver lado a lado com os animais. Como muita gente já sabe, as vacas são sagradas na Índia. Então elas estão por todos os lados. Você vê elas nas ruas, passando pra lá e pra cá, no meio do trânsito. É uma loucura. Todo mundo cuida das vaquinhas na Índia. Então é comum ver as pessoas de manhã dando comida pra elas, deixando alguma oferenda em algum canto. Mas elas estão por todos os lados. É comum encontrar também pombos, algumas espécies de primatas, alguns macacos que andam pela cidade e causam um transtorno danado para os moradores locais. Todos esses animais são respeitados. Então é comum encontrar praxinhas de comida em cima do muro, que é justamente para todos os animais que convivem ali com essa população. O pessoal respeita muito todas as formas de vida ali na Índia. Boa parte da população também é vegetariana. Mas nem todos os animais são tão tranquilos de conviver. Na Índia, nós encontramos também a última população de leões asiáticos do planeta. Muita gente pensa que o leão só ocorre na África. Mas não. Os leões, originalmente, ocorriam tanto na África quanto na Ásia, sendo duas espécies distintas. Os leões asiáticos eram aqueles usados em coliseus, em lutas contra gladiadores. Então foi um animal muito explorado em anos antigos. Uma diferença entre o leão asiático e o leão africano é que o asiático possui uma espécie de pelanca que tem aqui debaixo da barriga. Muito característica e fácil de identificar. Mas hoje, essa última população está restrita a um único lugar. Ao Parque Nacional de Ghir, no estado de Guajarat, na Índia. Este é um parque que fica no sul da Índia e muita gente vai até lá para encontrar esses leões. Nós contratamos um guia para fazer esse safari. E logo no começo, a gente se deparou com rebanhos de búfalos, que são criados em fazendas dentro do parque, o que já mostra que ali tem alimento para esses leões, algo que provavelmente a população não gosta muito, mas eles estão ali. E pouco mais adiante, nós encontramos uma fêmea com seus filhotes. Leões, como todos os filhotes de gato, são muito brincalhões. Então, foi muito interessante ver ali os filhotinhos. Essa fêmea possuía três filhotes que ficaram ali brincando entre eles. E a gente, todo mundo ali, apreciando e registrando esse momento. A mãe é sempre muito próxima dos filhotes e os filhotes sempre brincalhões aí, cuidando dela também. É uma região muito seca, muito dura, muito difícil para todo mundo que vive ali, inclusive para os leões. Por isso, eles são até um pouco mais magros do que os leões africanos. Por ser um lugar muito seco, é construído ali pequenas poças de águas que mantêm água constante durante todo o ano para que eles possam ir beber água. Então, eles estão sempre próximos dessas poças d'água, desses poços, para aí se manter hidratado durante todas as estações. Mas é sempre um grande espetáculo ficar cara a cara com esses bichos. Muitas pessoas vão até lá justamente para encontrar e ver isso, apreciar isso de frente. Então, é um parque muito movimentado durante todo o ano. Apesar de ser uma área natural, existem muitas pessoas que transitam por essa área, que vivem dentro dessa área. Tem muita moto na Índia, então é comum ver essas motos passando e essas pessoas dando de cara com esses leões. E é impressionante ver essa relação. A gente acha que vai acontecer alguma coisa, mas a princípio parece que os leões estão acostumados com essas pessoas e as pessoas também estão acostumadas com os leões. Não demorou muito para o grande macho aparecer. Eles passam muito pertinho dos carros. Estão bem acostumados com a presença das pessoas. Mas é lógico, é um leão e precisa tomar cuidado. Os machos adultos, eles podem ser uma ameaça para os filhotes da leoa. Geralmente, ele tenta acasalar com a fêmea e para acasalar com uma fêmea que já tem filhotes, ele se aproxima, chega até matar os filhotes para poder ter acesso à fêmea e aí sim deixar a sua prole. Mas a fêmea não perdoa. Ela protege os seus filhotes com unhas e dentes. O macho é insistente. A fêmea, por precaução, achou melhor levar os filhotes para longe do macho que acabou aproveitando e tomando o poço só para ele. A grande vantagem desses leões é que eles nunca ficam sozinhos. Por ser a última população desses animais e por serem preservados, sempre tem um guarda que acompanha cada um desses leões. Então, a fêmea possuía o seu protetor. Então, onde ela ia, tinha um guarda que de longe a acompanhava para garantir que estava tudo bem com ela e seus filhotes. E aí não demora muito. Ela anda um pouco, encontra um lugar tranquilo, já senta e relaxa. Os leões são muito tranquilos durante o dia. Eles chegam a dormir até 22 horas por dia. Os leões são oportunistas e se alimentam da fauna local. Cervos e antílopes indianos que vivem no parque são suas presas favoritas. E eles estão sempre na espreita esperando a oportunidade certa para abocanhar um petisco volumoso como esse. Só que os cervos e os antílopes são muito mais ágeis do que vacas, búfalos, principalmente seus bezerros. Então, existe uma certa tensão entre os moradores da zona rural e a população de leão. Quando chega a noite, o jogo muda. E esses leões passam a caçar essas presas domésticas. Então, é comum ver esse leão que caça durante a noite se aproximar das vilas e abater uma vaca, um búfalo ou até um bezerro. Nós utilizamos câmeras termais, câmeras de visão noturna, para registrar esse momento único. Todas as pessoas da vila se amontoam para ver o leão comendo aí uma de suas vacas. Em alguns lugares, algumas pessoas até abusam um pouco e dão até galinhas para esses leões. Brincam com os leões, o que é extremamente perigoso e também proibido, porque isso acostuma eles a associar as pessoas às comidas. Durante a noite também, existem patrulheiros que rondam toda a área de suas hortas e dos seus rebanhos para vigiar os leões e por onde eles andam. A função deles é espantar os herbívoros das suas hortas e proteger o seu rebanho de búfalo ou de vaca dos leões. E eles fazem isso sempre muito animados, cantando, sentam, fazem sua fogueira perto ali dos seus postos de observação e sempre de olho nos leões. O que acontece é que muitas vezes o leão acaba capturando realmente uma presa, uma presa natural ou até, infelizmente, um bezerro do rebanho e eles vão e sentam muito perto desses leões para mostrar que eles estão sempre por ali e os leões precisam conviver com eles. E é uma imagem muito impressionante ver os leões ali com toda a sua agressividade, deglutindo aqueles pedaços de carne e os patrulheiros sentados ali na sua frente, como se nada estivesse acontecendo. Uma história muito incrível de coexistência entre fera... E aí Obrigado.